Senhor Valdívia Lero Amado mestre, que bom ouvir essa voz que faz revigorar a minha alma Menos, seu Valdívia, menos Vamos à pergunta Sim, amado mestre, estou no ponto Mande a bala Não fale assim que eu posso não resistir à tentação Mas vamos à pergunta Em quantos minutos o Corinthians fez dois gols? O quê? O Verdão perdeu De virada Não, mil vezes, não Eu acho que vou ter um infarto Para de enrolação, seu enrolado O senhor não fez nada no jogo Eu não devia, mas eu vou lhe ajudar O Corinthians fez dois gols em três Trê 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 Captei Captei a vossa mensagem, ó sábio guru O Corinthians fez dois gols em tremendos impedimentos Pior que não Tudo legítimo Fez dois gols em três minutos, seu enrolado Quer para o senhor Doutor Osmar Bonitinho Está falando com ele, o perigote das mulheres Ao vivo, em cores, em 3D e HD Para quem não sabe, HD quer dizer Homem delicioso Era só o que me faltava O senhor é um chato O senhor disse chato? Pois eu concluo O chato não é ser bonito O chato é ganhar do Palmeiras e tirar a invencibilidade Eu mereço Senhor Barcos Porto Senhores passageiros com destino a Xungiaí Precisamos ganar para o barco não afundar O senhor consegue explicar o que deu de errado no jogo para o Verdão? La tática E como assim? Com la tática entramos numa barca furada Em três minutos eles deram dois botes O barco afundou E o futebol do Palmeiras E a saudade do Chico O barco afundou Málaga O barco afundou Málaga Do ElF O barco afundou Earl